No MonsterVerse, Rodan é identificado como um titã, uma das antigas e poderosas criaturas que governaram a Terra em tempos pré-históricos. Ele é descoberto em um vulcão ativo conhecido como Isla de Mara, no México, onde permanece dormente até ser despertado pelos eventos do filme. Despertar Rodan é despertado pela organização Mónarque quando tentam contê-lo adentro do vulcão. Seu despertar é violento, e ele emerge do vulcão causando destruição massiva. Sua primeira aparição é marcada por sua habilidade de voar a velocidades extremas, criando ondas de choque que devastam a área ao seu redor. Confronto com Outros Titãs Após seu despertar, Rodan entra em confronto com Outros Titãs. Ele enfrenta a ameaça de Ghidorah, o dragão de três cabeças, e é rapidamente dominado e subordinado a ele. Sob o comando de Ghidorah, Rodan se torna um aliado temporário, participando da batalha global entre os Titãs. Batalha final Na batalha climática em Boston, Rodan enfrenta a Mothra, a Titã Mariposa, em um combate aéreo intenso. Mothra acaba derrotando Rodan, mas não o mata. No final, Rodan, junto com outros Titãs, reconhece Godzilla como o alfa, o rei dos monstros, após a derrota de Ghidorah. Características de Rodan no Monsterverse Aparência Rodan é representado como um enorme terossauro com pele semelhante à lava, refletindo sua conexão com o vulcão onde foi descoberto. Poderes e habilidades Além de sua capacidade de voo rápido, Rodan possui uma durabilidade incrível, sendo capaz de resistir ataques que destruiriam outras criaturas. Seu voo cria ondas de choque devastadoras, e ele pode utilizar seus ganchos nas garras para combate corpo a corpo. Papel no Monsterverse Rodan desempenha um papel crucial no Monsterverse como uma das forças naturais que se alinham sob a liderança do Titã dominante, inicialmente Ghidorah e, eventualmente, Godzilla. Sua presença adiciona uma camada de complexidade adinâmica entre os Titãs, mostrando como estas criaturas podem mudar de alianças conforme as circunstâncias. Em resumo, Rodan é uma figura poderosa e formidável no Monsterverse, cuja história está interligada com a luta pela supremacia entre os Titãs antigos da Terra.